Eu achei que sua mãe ia ficar bem, ser feliz. Eu sei, eu poderia ter feito melhor, mas você, você tem que decidir, você quer ser alguém ou não. Eu tô indo muito bem, eu só te vi um mês ruim. Eu tenho uma entrevista amanhã, mãe, senão eu... Lá você me conhece, eu sempre sacudo a poeira. Não, filho, não olha pra isso. Vem, vamos, não olha, não olha, olha pra mim, querido, pra mim. Todas as vezes você alivia ela. Eu falei que vou melhorar. Você sempre fala isso, tá mentindo? Eu sempre tento. Precisa pensar nessas crianças. No que você acha que eu penso desde os meus 18 anos, hein? Eu nunca tive uma vida onde não estivesse pensando nas crianças. Você quer mesmo morrer, mãe? Ou é preguiçosa demais pra tentar? Eu tentei! Muito! Você sempre tem um motivo. Sempre a culpa é de outra pessoa. Alguma hora você vai ter que assumir a responsabilidade. Senão outra pessoa vai ter que se empurrar. Quem, hein, porra? Você? Hasta la vista, Rayleigh. Quantas vezes já viu esse filme? Ah, umas cem vezes. Existem três tipos de pessoas nesse mundo. Exterminadores bons, exterminadores maus e os neutros. Você é uma exterminadora boa. Bom, nem sempre. Tive que aprender. Você também pode ser. Eu amo você. Eu prometo que vou melhorar. Filha, tenho o direito de viver sua vida. Não usa a gente como desculpa, tá legal? A família é a única coisa que importa, meu filho. Vai aprender-se. Não usa a gente como desculpa, não usa a gente como desculpa, não usa a gente como desculpa. Não usa a gente como desculpa, não usa a gente como desculpa.